Uma campanha de prevenção e combate à violência familiar foi lançada ontem em Rio Branco. O trabalho de conscientização será realizado nas escolas. Combater a violência familiar de forma preventiva. Essa é a intenção da campanha lançada nesta segunda-feira em Rio Branco pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Até o fim do ano letivo serão realizadas 160 palestras em 40 escolas da capital e do interior. As temáticas abordadas pelos palestrantes são relacionadas à violência familiar, abuso e exploração sexual infantil juvenil, gravidez na adolescência, tráfico de pessoas e drogas, entre outras. A secretária de Segurança Pública, Márcia Regina, diz que a campanha prioriza a necessidade de informar os jovens. E a melhor atuação na prevenção é a informação a essa juventude que fica vulnerável em lugares onde a situação de violência da família é grande, de violência doméstica, de uso de droga, de álcool. Então o objetivo é informar e trabalhar a juventude através do esporte. A estudante Thais Hortência acredita que a participação da comunidade escolar em atividades complementares às aulas ajudam a prevenir as ações de violência, seja em casa ou na escola. O aluno, ele leva informação para casa sempre. Nossos pais não teve nem sempre a oportunidade de estudar. Então, como a gente aprende na escola, a gente sempre leva para o pai. A gente consegue transmitir para o pai da gente que ele não esteve na adolescência. As ações preventivas incluem ainda a possibilidade de oferecer aos alunos alternativas de lazer e esporte. Para isso, serão realizados cinco campeonatos esportivos de futebol e vôlei, nas regiões dos bairros Jorge Lavocá, Vitória e Santenês, localidades abrangidas pela polícia comunitária. Para o comandante da companhia escolar, Mário Abreu, as atividades fazem parte de uma política de inclusão dos jovens da periferia. Semeando a paz junto à comunidade através de informações no combate às drogas, no combate à violência, no combate à prostituição infantil, à prostituição, ao tráfico de mulheres e outros mais palestras de cunho informativo e alerta a toda a comunidade, principalmente com foco no adolescente.